Manda! Steam senha e Steam guard aqui, por favor. Bora lá, clã. Vamos depositar aqui na conta do Pedreira. Ele ganhou o sorteio de 100 dólares. Eu quero esquipar 200 heads. Depois eu vou na caixa Luxury Gloves Mini. E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma AK-47 Bloodsport Factory New StatTrek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Gloves Mini tem a chance de vir uma luva de 0,19%. Sendo assim, a gente vem aqui e vai esquipar tudo. Vamos uns 15 de 10 dólares. Meio por centinho, velho. Então a gente vai até cento e... Cento e vinte doll. E não pode vir esse boneco do Lazara. Não pode vir o boneco. Cento e vinte doll. Depois a gente vai na Luxury Gloves Mini. Chama. Dá pra gente ir na caixa Zimov Mini e esquipar os heads também e acaba sendo um pouco mais rápido, hein? Vamos lá, eu acho que é mais... Eu acho que é mais good. Acaba sendo um pouco mais rápido. Óbvio. Vinte. Puta que páreo. Calma, duzentas caixas sem vir a Zimov, velho. Dez. É o trem. Acabou de pegar M4 a Zimov. Cinquenta. Cinquenta. Não vem nenhuma Zimov, pelo amor de Deus. Veio mais uma, velho. Vamos lá, gente. Quer duzentos skip heads aqui. Reseta. Cê... Dez. Vinte. Mano, se for papagaza Zimov, vem a Alp, né? Oitenta. Ok. Tá. Quarenta. Quarenta. Não. Tipo, a gente devia estar comemorando. Talvez, porque tá vindo. Só que não valeu a pena, porque veio a mais merda. Oh my God. Nossa, velho. Se nós tivesse ido pra caixa de luva, nós tínhamos pego uma luva muito absurda, viu? Tá bom pra caralho, mas olha isso daqui. Nove, 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 cinco. Meu Deus. Ou era a Big Game ou a Cool Mind. Ou 535 ou 688, velho. Meu Deus. Mas tá bom, velho. Tá bom, tá bom. A gente depositou cem dólares pra ele aqui. Temos sessenta e seis. E ainda tem oitenta e sete de saldo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas a luvinha ia ser a good, né, velho? A luvinha seria a good, né, velho? Tá bom, tá bom. Pega essas três skins aqui. Paulo, vai a covert pelo lucro. Vocês falaram que estamos cansados do conteúdo conservador. Agora nós só vamos meter ele o louco. E eu não tô nem vendo. setenta. Setenta. Pegar a M4 aqui que já chegou. cento e sessenta. Não paga, não paga, não paga, não paga, não paga. Não paga. Perfeito. Agora tá bom que a gente desceu o saldo, mas agora a gente vai. Será que não seria mais good a gente vir nessa daqui mais conservadora, velho? Não, é que essa caixa aqui, velho, ela tem 0,37%. Essa daqui tem 0,18%. É uma diferença considerável. Então bora, velho. Vocês estão querendo a loucura master? Vamos. Ai, meu Deus do céu. Vamos de 5 em 5. De 5 em 5 pra dar mais emoção. Pra dar mais emoção. Pô, pior que a chance da luva a gente teve, né? Foi aquela M4 que veio. Mas tá bom, velho. Tá bom, tá bom. Caralho, acabaram de ganhar uma luvinha aqui com 4%. Olha, profite na tela. Mano, antes a gente abrir... Nossa, nossa, nossa. A senhora é bait atrás de bait. Vamos abrir as caixas grátis. Vamos, vamos, vamos. Vamos abrir as caixas grátis primeiro, velho. Vai pular o green. Não vai pular green nenhum, pô. Confia, pô. Eu sei muito. Olha aí, ó. Olha a quantidade de red. Ah, ah, tamo safe, porra. Vejou 504. Acabou de abrir aquela caixa lá que eu falei que era good. E ganhou. Eu vou abrir 10 dela só pra vocês verem que essa caixa aqui é absurda. Vai pagar de primeira, ó. Mas ela devolve, ó. 4,60. Ah, vou nela, vou nela, vou nela. Vou nela, vou nela. Nossa, nós esquipou tanto red, velho. Eu sei que a gente já forrou aqui na conta dele, clã. Mas eu vou colocar um pouquinho a mais aqui. A gente já ganhou bastante coisa pra ele, mas eu vou colocar cinquentinha dólar a mais. Porque eu tô convicto de um negócio. Seis meses de subgarantilidade. Seis meses, tu é brabo. Vamos que tem profit hoje. Vamos, vamos, vamos atrás do profit. Eu quero essa Alpes Imóvel aqui pra ele. Ai, paga. 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 Dá um tiro? Não, 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 não. Vai ser 40 tiros agora de um dó. Se não vier também, ele saiu com o M4, traz Imóvel. Na good ele saiu, velho. Ah! 21, 20, 19, 18, 17, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Eu falei que eu tava na confiança, velho Mano, só tem 2 dólares na conta A gente ganhou, faltando 2 dólares Tinha só mais 3 tentativas 500 reais a Alpe 300 reais a M4 Mano, dá pra sonhar agora na AK, hein 14% fé Paga! Ah! Kit Azimov, mané Chama! Isso é cssigol.net Isso é cupom sonho Mano, só tinha mais 3 dólares de saldo Com os 3 dólares de saldo O que restou? A gente ganhou uma Alpe Azimov e uma AK Azimov Mano, depositamos 750 reais pra ele E saímos com 1.000 Só que a gente tinha depositado 100 E deu um mini abalo Que só tinha vindo a M4 Depois a gente depositou mais 50 E esse 50 final Saímos com a Alpe E com a AK, velho E com a AK E com a AK E com a AK E com a AK